Bem rapaziada, algumas semanas atrás tivemos um rebuliço na comunidade quando vazaram o suposto gadget do atacante da próxima temporada. Um monte de gente ficou se degladiando nas redes sociais, dizendo que era plágio, que o game estava ficando mais viajado do que já é e mais um monte de coisa que vocês devem ter em mente, né? E bom, como de costume a gente vai falar sobre isso, sobre esse novo atacante belga e também revelar pistas de novos gadgets que podem estar vindo no futuro da franquia. Dado claro, vazamentos da bio desse operador. O vídeo de hoje tá bem legal pra você que gosta de teoria, então já pode me chamar de Peter Jordan que o vídeo de hoje tá bem nerdola. Certinho? Eu sou o Henrique, esse aqui é meu canal, e vambora pro vídeo. Bom, primeiro de tudo, e não tem nada a ver com vídeo, tá todo mundo me chamando de youtuber do almoço só porque os vídeos saem meio dia, então se você tá almoçando agora já comenta aí o prato do dia e sei lá, quem sabe no futuro eu faço um canal de culinária, vai que, né? Enfim. Começando com a boa, tivemos esse vazamento que acredito que muitos de vocês já viram, que é esse gadget aí que aparentemente se chama R.O.U. Rolling Obstructive Utility. Que em português vai ficar alguma coisa do tipo utilitário de obstrução rolante, ou utilitário obstrutivo de rolamento, que rola, sei lá. Só sei que esse nome aí tá uma porcaria, talvez só chamem de R.O.U. mesmo, porque sinceramente, chamar qualquer coisa que começa com a palavra R.O.U. Sinceramente, não vai dar muito certo, né? dizendo que a Ubisoft tava plagiando Valorant, ou coisa do tipo. Se eu não me engano, tem um agente lá que tem uma habilidade similar. E, bem, eu não acho que seja isso exatamente. A minha posição e opinião são mais... pragmáticas, talvez? É normal que todos os setores que produzem algo ou possuem um produto usem características e ou tecnologias de outros. Claro, cada um a sua maneira pra não se verem na justiça, né? E com games, a coisa não é diferente, rapaziada. Não acho que nesse caso seja plágio ou qualquer coisa do tipo. Talvez tenham apenas se inspirado mesmo, sacou? Pelo menos eu penso isso. Eu acho também que esse debate é diferente de achar viajado ou não. Eu acho um pouco viajado sim, sendo bem sincero com vocês. Porém, eu não vejo como um problema, porque assim como a maioria, eu gostaria que o game fosse mais pé no chão, né? Mas, sinceramente, nessa altura do campeonato, se queremos mais conteúdo e que o game dure por muito mais tempo, eventualmente vamos ter mecânicas desse tipo. Então, eu particularmente fico mais de boa com isso, mas respeito e entendo pra caramba quem não curte. Certinho? Mas e você? O que você acha sobre isso aí? Comenta aí pra gente ver, viu? E bem, com isso dito, falamos do gadget. Mas quem vai ser o peão que vai usar esse gadget? Bom, segundo vazamentos, esse cara aí, que tem o codinome de SANS. Esse mano é belga, ou belgicano, se você acompanha o Futirinhas, e a adição desse cara, se tudo for verdade o que diz na bio, pode indicar muita coisa que tá por vir, hein? O primeiro é que, além do gadget super diferente do SANS, e claro, todo o seu background que vocês vão descobrir lendo ou apenas esperando o seu lançamento, vocês também vão ver que, em uma parte da bio, a mira conta que o SANS testou inúmeros dispositivos diferentes, como clusters de flashes, o que seria candelas? Não sei, talvez seja um gadget novo. Granadas sonoras? Sim, é isso mesmo que você ouviu, a gente falou disso aí recentemente. E timed devices? O que que seriam esses timed devices, hein, Henrique? Basicamente, rapaziada, dispositivos cronometrados ou contemporizador, tá? Você que escolhe o termo, tanto faz. Mas é basicamente isso aí. E bom, antes de teorizar e deixar vocês mais perdidos que defensor em Rushed Blitz, eu devo dizer que sim, mesmo parecendo apenas um monte de informação randômica e coisa do tipo, existe uma grande chance disso significar algo no futuro. Por exemplo, quando o Amai e a Kali foram lançados, a Ubisoft já flertava com o retrabalho do Fuse. É isso mesmo. Bom, pelo menos em teoria, né? Na bio do Amai podemos encontrar exatamente essa dicasinha do que poderia vir e que veio quase dois anos depois durante a temporada Crystal Ward. O Fuse usando tecnologia de perfuração no seu gadget similar ao quê? As LVs da Kali. O trecho em questão dizia exatamente assim. Saca só. Agente Kali veio me ver. Aparentemente, os especialistas do Amai e Fuse têm passado bastante tempo no stand de tiro testando estratégias um contra o outro. Kali estava preocupada pensando que o Fuse poderia se acostumar demais com a tecnologia dela. Então, vamos fazer exatamente isso. E bom, rapaziada. Assim, claro que por mais que esteja estampado isso aí e tá na cara de todo mundo, esse trecho não dizia exatamente que o Fuse seria retrabalhado nesses moldes que a gente conhece, mas, pô, mesmo assim é uma baita de uma informação, né? Além de que, se eu não me engano, também tinha outra parada falando do Fuse em menção à tecnologia da Kali, né? Alguma coisa assim. Infelizmente, eu não consegui achar esse outro trecho, mas esse aqui já deixa tudo muito claro pra gente, né? Assim, dispensa comentários. Só basta ligar uma coisa a outra. Justamente por isso eu digo que pode não ser qualquer info aleatória, assim como pode ser também, né? Vai que. Mas, eu acredito que não é. Principalmente que os caras deram uma baita ênfase detalhando cada dispositivo que o SANS em questão acabou testando. Sacou? Mas, assim, eu quero saber o que vocês acham sobre isso aí. Vocês acham que o que eu disse aqui é viagem pura ou realmente faz sentido? Eu sei que muita gente comenta demais a respeito de gadgets sonoros e, com certeza, isso chama muita atenção o fato de ter sido citado na bio desse operador. Claro, levando em conta que todas as informações sejam verídicas, o que, particularmente, sendo sincero, eu acredito que são, viu? Mas, e aí? Quais dessas mais te chamou atenção, hein? Comenta aí pra gente ver. E, bom, pra concluir, rapaziada, a verdade é que esse operador se confirmado exatamente dessa forma que os vazamentos nos mostraram pode ser um operador bem peculiar, já que o seu gadget é nada mais, nada menos que uma distração. Isso, em teoria, né? Porque, na prática, as coisas mudam totalmente. Então, eu vou deixar as minhas opiniões pra quando eu puder testá-lo devidamente, né? Pra não cometer nenhuma gafe aqui. E, por fim, outra coisa que deve vir junto desse operador é uma nova primária sendo adicionada ao game. Deve vir junto, não. Vai vir junto com esse operador, a não ser que alguma coisa muito, muito louca aconteça nos últimos segundos. Mas, enfim. Nesse caso, estamos falando da POF9. Uma primária que estávamos comentando há muito, muito tempo dentro da comunidade. e vocês podem ver até que ela já vem com a COG e tudo mais. E, com tudo isso aí sendo concretizado, eu mal posso esperar pra ver o seu poderio comparado às demais. Vocês podem ter certeza que assim que Super Edu for lançado, vindo com essa primária aí, tudinho certinho, podem ter certeza que eu vou fazer uma analisada bem da hora nela pra já dizer pra vocês com quais ela se aproxima mais, como é que ela vai performar. Podem ter certeza que eu vou trazer tudinho no detalhe pra vocês. Belezinha? E, bom, rapaziada. Esse aqui foi um vídeo bem simples, bem curto. Eu só queria mesmo falar a respeito dessa treta aí que não tem treta. Não precisa de tudo isso que tá acontecendo, que muita gente falou. É uma parada bem mais simples. Não é grande coisa. A gente já viu coisa pior, né? Então, eu acho que a gente tem que lidar de uma forma mais tranquila. E eu tô ansioso. Eu tô ansioso porque vai que eu acertei essa teoria aí. Eu quero saber quem mais tá comigo nessa. Comenta aí hashtag viagem se você achou que eu tô viajando no bagulho. E comenta aí hashtag teoria se você acredita que o que eu disse faz sentido. Certinho? Bom, independentemente disso, espero de coração que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, já faz aquele processo boladão pra gente. Dropa o like, comenta, compartilha o vídeo e, muito importante também, ativa o sininho. Isso é extremamente importante pra mim, pro canal. E, pô, eu vou ficar imensamente grato a vocês. Beleza? Muito obrigado pela audiência dos senhores. E, como sempre, eu desejo tudo de bom pra vocês. Quanto mais cheddar possível, adeus. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho